Olha, a intervenção do Judiciário no Legislativo e no Executivo não é novidade. Isso já tem um histórico de década. Só que tem caminhado um percurso crescente na sua profundidade, na sua intensidade e na sua abrangência ao ponto de que o Legislativo, que é o bastião da democracia, a representação da vontade popular, está totalmente apequenado. Só lembrando, as histórias das democracias de sucesso é a história dos parlamentos fortes, do Legislativo forte, do Legislativo galgando cada vez mais poder. Não é do Judiciário galgando cada vez mais poder. Não é do Executivo galgando cada vez mais poder. É do Parlamento galgando poder. Essa é a história das democracias de sucesso. Tudo que reverte a força do Executivo ganhando poder, ou agora estamos vendo, do Judiciário ganhando poder, se reverte à ditadura. É contra isso que estamos lutando. E sobre esse ponto, gostaria de até me dirigir à imprensa, os deputados aqui estão resolutos. Não é uma manifestação, uma mera obstrução. Isso aqui é o início de um processo legislativo para alterar a involução da nossa Constituição. Para resguardar o poder do Congresso e limitar, sim, as interferências do Judiciário. Isso requer uma iniciativa coesa, resoluta, dos deputados e dos senadores. E também que esse momento não seja aproveitado por aqueles que adoram criar um impasse para depois negociar cargo no Executivo ou negociar uma saída honrosa com algum processo no STF. Muito bem. Bem, é por isso. Isso aqui é uma resolução de parlamentares que representam a população. Estamos todos nós unidos. Eu sou da frente parlamentar do Livre Mercado, me juntei às demais frentes, que surgiram quase que uníssonas, sem praticamente necessitar uma aclamação necessária de todos os deputados. Foi uma coisa conjunta. E é dessa maneira que vamos caminhar. Os parlamentares agora estão coesos e vamos adiante, meus colegas. Contem com o meu apoio. Existem diversas propostas do Legislativo para corrigir tudo isso. Agora temos a atenção e temos a coragem. Muito obrigado e Deus nos abençoe. Obrigado. Serviço. Valeu.